Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma sobremesa que todo mundo ama, inclusive eu. Gente, sobremesa de banana, que é o que nós vamos fazer hoje, é a minha preferida sem dúvida, tá? Então nós vamos fazer essa sobremesa, vou mostrar pra vocês o passo a passo de como que faz essa delícia. E eu tenho certeza que vocês vão vender e muito, porque todo mundo gosta. Ela tem um gosto muito bom, sério. Então, sem mais conversa, bora pra receita. Pra começar, nós vamos fazer um creme branco delicioso, tá? Nós temos aqui 800ml de leite integral. E por que que eu digo integral, gente? Eu prefiro integral ao desnatado, porque ele é mais concentrado, ele deixa a receita mais gostosa, tá? 2 caixas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 80g ou 8 colheres de sopa de leite em pó. Eu tô usando o leite ninho, mas vocês podem usar o leite em pó que vocês preferirem. 3 colheres de sopa de amido de milho. Eu pesei aqui e deu 36g, tá? Uma colher de sopa de essência de baunilha. E uma pitadinha de sal. Gente, mas é bem pouquinho mesmo. É a pontinha de uma colher de café. Daquelas colheres assim, bem pequenininhas, tá bom? Só pra dar um gostinho assim, todo especial no nosso creme branco. Então, vamos lá, gente. Em uma panela, né, antes de levar pro fogo, eu deixo até aqui em cima do balcão. Porque se eu deixar em cima do fogão, às vezes vocês pensam que tem que ligar o fogo logo e não pode, tá? Vamos logo adicionar aqui, ó, o leite condensado. Vamos adicionar o leite em pó. E mexer pra dissolver logo esse leite em pó aqui no leite condensado, que é mais fácil. Pode usar um fuê se vocês quiserem, tá, gente? Que é bem mais rápido. Mas eu já tô com a espátula. Não vou sujar o meu fuê, não. Pronto, gente, ó, já dissolveu bem. Vamos adicionar agora o creme de leite. O sal, ó, pitadinha de sal. Pronto. Agora nós vamos colocar o amido de milho aqui dentro do leite, tá? Pra gente dissolver logo ele muito bem. Vamos colocar ele aqui, ó. Às vezes eu deixo só um pouquinho de leite, né, pra ser mais fácil. Mas eu vou fazer assim porque dá certo também, tá? Vamos só mexer aqui, ó, que rapidinho ele dissolve no leite, tá? O leite tá em temperatura ambiente. Pronto, rapidinho dissolve, ó. Já dissolveu tudo muito bem. Vamos adicionar aqui também na panela. E observe que de todos os ingredientes só ficou faltando a essência de baunilha, que nós só vamos acrescentar lá no finalzinho, tá bom? Vou deixar ela aqui reservada, pertinho de mim, pra não esquecer. E aí nós vamos trazer a nossa panela pro fogo, né? Vou ligar aqui, ó, o fogo. De médio pra alto por enquanto. Só enquanto a gente mistura. Só enquanto ele engrossa, tá? Não precisa colocar em fogo baixo logo, não. Vamos dar uma misturada aqui. Ó, gente, já tá tudo bem misturadinho. Já deu um esquentado no creme, tá? Nem começou a engrossar ainda, não. Mas já é bom a gente abaixar o fogo, tá? É melhor fazer em fogo baixo, mesmo que demore um pouco mais, do que correr o risco de queimar no fundo da panela, grudar, né, o nosso creme. Aí quando a gente tenta desgrudar assim, ele sai, mas fica uns bolõezinhos pretos, assim, escuros. Fica feio, tá? No creme branco ele fica muito visível. Então, vamos fazer tudo direitinho, que é pra gente não ter problema. Fogo baixo, fogo baixo. Sempre à vez pra vocês. Principalmente pra quem é iniciante e tá começando na confeitaria agora, tá? E ó, gente, já começou a ferver. Tá fervendo assim bem levemente, porque o fogo tá baixinho, ó. Não posso parar de mexer, não. Mas vocês tão vendo aqui que tá fervendo. Quando começar a ferver, nós vamos contar 3 minutos, mexendo sem parar em fogo baixo. Baixo mesmo, tá? Que é pra cozinhar bem o amido, que é pro nosso creme ficar bem gostoso, não ficar com gosto de mingau, né, porque tem amido de milho. Se você, tipo, começou a ferver, você já desliga o fogo, aí pode ser que fique mesmo com gosto de mingau. Mas se você mexer por 3 minutinhos assim, ó, bem rápido, que é pra não queimar, né, ser mais rápido que o fogo, ele não vai ficar com gosto de mingau, não, vai ficar um creme muito gostoso. Esse aqui é o creme de confeiteiro mesmo, gente. Pronto, gente, já mexi aqui por 3 minutos. Vamos desligar o fogo agora, ó. Desliguei o fogo, vou continuar mexendo, porque ainda tem muito vapor, né, ainda continua fervendo um pouquinho. Aí nesse momentinho aqui ele pode grudar. Pronto, agora nós vamos adicionar a essência de baunilha. E mexer só pra misturar bem essa essência no creme. E na hora que a gente apagar o fogo, já tem que transferir logo esse creme para outro recipiente. Cobrir com plástico filme, colocando em contato. Como esse meu recipiente é grande, gente, eu vou fazer assim, porque senão vai ficar uma pontinha sobrando. O importante é cobrir todo o creme, tá? Deixa eu cortar aqui. Pronto, agora vamos deixar esse creme esfriar, né, que é justamente o tempo que a gente prepara o nosso doce de banana. Vamos dar uma pausa aqui na receita, tá? Porque eu quero responder as perguntas de vocês. Tem muita gente perguntando o que fazer pra ganhar dinheiro, qual a maneira, né, outra maneira de ganhar dinheiro além das receitas. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Hoje em dia é muito válido, né, fazer um curso online. Muito válido mesmo. Então assim, tem muitas opções de cursos, tem muitos cursos legais que profissionalizam mesmo a pessoa. Por exemplo, né, eu fiquei pensando no que responder, numa ideia boa, assim, pra dar pra vocês. Curso de manicure. Mais um manicure que faça, tipo, alongamento, acrílico, de gel, não sei o quê. Isso tudo você pode aprender online, né, no conforto da sua casa. Você pode aprender também a trabalhar com design de sobrancelha, que hoje em dia também dá muito dinheiro, né. Toda mulher hoje quer estar com a sobrancelha arrumada, linda. E você também pode aprender, né, investindo em um curso online. Vocês não podem ficar só pesquisando no YouTube, pegando coisa de graça aqui, coisa de graça ali. Porque assim, o curso, ele já é todo formulado pra ensinar o passo a passo, do começo ao fim. Então quando você termina, né, aquele curso, você tá preparado pra exercer. Então vale muito a pena. É um investimento que você faz em você. Todos os cursos que eu faço, né, que eu gosto muito de curso online, eu só vivo comprando, só vivo fazendo, porque eu quero, né, mais conhecimento sobre muitas coisas. E assim, eu acho que vale muito a pena. Você não tem que sair de casa. Você pode fazer no celular, no computador, no tablet, no tempo, na hora que você quiser. Então vale muito a pena. Tem outras opções também, mas assim, eu não quero que o vídeo fique muito tenso, né. Só falando nesse assunto, mas eu vou deixar aqui na descrição, links de alguns cursos que vocês podem fazer para se profissionalizar em outras áreas, né. Para vocês serem, assim, top, sabe. Ganharem dinheiro mesmo. Vou deixar aqui e sigam o meu conselho. Façam cursos, invistam em conhecimento, porque vocês não estão perdendo tempo, não, viu. Quem faz isso não perde tempo e não perde dinheiro. Investe. Investe em você, né, e na sua família também. Porque quando você entra numa profissão que dá muito certo, todo mundo ali que está ao seu redor é beneficiado, né. Então faça isso, tá. Vou deixar os links aqui embaixo. Estudes, profissionalize os cursos que eu deixei. Eu conheci, né, pesquisei, procurei saber tudo de pertinho para ver se realmente valia a pena e vale. Então, conto sem medo, tá bom? Quem está indicando sou eu. E eu não indico nada aqui que vocês não vão gostar, que possa dar prejuízo e que não valia a pena. O recado é esse. Bora voltar para a nossa receita, né. Bora trabalhar. E para fazer o nosso doce de bananas, né, ou banana em calda, nós vamos precisar de 600 ml de água e duas xícaras e meia de açúcar, tá. Eu pesei, gente, e deu 536 gramas, tá. E a minha xícara, a medida da minha xícara é 240 ml. E aqui eu tenho bananas. As minhas bananas são bem pequenininhas. E assim, eu acho que é melhor fazer esse doce com bananas mais finas. Não precisa ser tão pequena. Mas aquelas muito grossas não fica legal quando a gente for colocar no potinho. A não ser que você vá fazer uma travessa, né, e servir para a sua família ou visitas. Mas para vender, dê preferência a bananas fininhas, tá, gente. Pode ser maior, como eu já falei, né, maior do que essas. Mas tem que ser fininhas para ficar as rodelinhas mais bonitinhas, enfim. Para ficar uma sobremesa super linda. Então vamos lá. Eu já cortei as bananas aqui em rodelinhas, tá. E vou adicionar aqui na minha panela o açúcar. Ligar o fogo. Vou deixar em fogo alto mesmo, gente, por enquanto. Daqui a pouquinho eu baixo, tá. Dá uma espalhadinha aqui. E nós vamos esperar esse açúcar começar a derreter. Ó, gente, já tá começando a derreter aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí a gente começa a mexer. É para esse açúcar derreter por completo. Ó, gente, já tá quase tudo derretido. Mas enquanto ainda tiver, assim, ó, um pouquinho de açúcar, né, uma bolinha de açúcar, tem que continuar mexendo, tá. Não pode parar de mexer. Aviso para vocês que meu fogo já tá baixinho. Já baixei o fogo, né, para não queimar. Já tá quase pronto. Ó, gente, eu vou começar a colocar água agora, tá. Porque já derreteu tudo. E a câmera provavelmente vai embaçar. Eu vou colocando água aos poucos, ó, e mexendo assim. Embaçou? Passou, ó. Ainda não. A água já passou. Tenho paciência, por favor. Aqui eu estou só colocando água aos poucos. Daqui a pouco vai melhorar. Pronto, ó, já parou aqui a loucura. Já coloquei toda a água. Agora eu vou só mexer para derreter os torrõezinhos de açúcar que fica, né, porque embola tudo aqui, vocês sabem. Eu vou mexer até derreter tudo. Lembrando que está em fogo baixo, porque eu não quero que queime a calda. Não quero que ela fique com gosto de queimada, de açúcar queimada. Então vamos mexer aqui em fogo baixo, bem lentamente. Dá tudo certo. Pronto, gente. Já derreteu tudo aqui, ó. Eu só vou deixar ferver um pouquinho, porque eu quero que essa calda engrosse mais. Pronto, gente. Eu deixei ferver só por um minutinho. Agora eu já vou acrescentar as bananas, tá? Vou acrescentar aqui devagar. Tenham cuidado, porque esse aqui é muito quente. Eu já falei para vocês que eu já me queimei com açúcar queimada, assim. Minha mãe estava fazendo e eu fiquei perto. Já me queimei, tem uma cicatriz enorme no meu pé. Então molde mesmo. Colocar aqui, né? Que é para não respingar na gente. Essa calda quente. Agora vamos mexer. Esperar dar uma amolecida nessas bananas, né? Vamos esperar um pouquinho aqui. Não é só colocar e tirar, não. Vamos esperar amolecer um pouquinho as bananas. Gente, eu já provei aqui minha calda, viu? Peguei com a colher, deixei esfriar e provei. E ela tá uma delícia. Não tá queimada. Tá uma delícia. E tá na consistência certa. Na consistência que eu quero, né? Que eu preciso que fique. Eu vou deixar alguns minutinhos aqui, tipo uns 4, 5 minutinhos, essas bananas cozinhando. Eu já deixei fervendo aqui por 3 minutos, né? Pode ser de 3 a 4 minutinhos. Porque não pode derreter, tá, gente? As bananas têm que ficar inteirinhas. Então vamos desligar o fogo. Até porque a calda tá quente, então elas ainda vão ficar cozinhando nessa calda, até a calda esfriar. Então esse tempo aqui já tá bom. Vamos esperar esfriar pra gente começar a montar a nossa sobremesa. E os potinhos que nós iremos utilizar são esses daqui, gente. Eu vou mostrar primeiro o potinho, depois eu vou mostrar a embalagem pra vocês. Ele é um potinho super lindo. Ele é de um acrílico, assim, bem frágil, tá, gente? Mas ele é bem transparente, bem brilhosinho. A tampinha dele é um pouquinho alta, o que deixa a sobremesa bem linda, né, gente? Porque dá pra gente colocar, assim, uma camada, assim, mais alta, né? Pra ficar mais chamativo. Dá pra colocar uma etiqueta aqui. Só que hoje eu não trouxe etiqueta pra vocês, tá, meus amores? Infelizmente. Ó, gente, a embalagem é essa. Podem usar o potinho que vocês preferiram. Eu tô dando aqui só uma dica e mostrando o que eu estou usando. Podem usar potinhos mais baratos, podem usar qualquer tipo de pote, qualquer tamanho, qualquer marca. Mas eu estou usando esse daqui de 180ml, tá? E esse pacote contém 10 unidades de pote. Vamos usar esse potinho aqui e nós já vamos começar a montar a nossa sobremesa. Vamos começar colocando nosso creme branco no fundo do potinho. Pronto, essa quantidade aqui, ó, já tá boa. Aí nós vamos dar aquela velha batidinha, que é pra quê? Pra descer tudo, pra preencher todo o nosso potinho. Agora vamos colocar a nossa banana aqui, ó. Nosso doce, né, de banana. Ou banana caramelizada. Tem que deixar vir uma caldinha também, gente. Pouquinha, mas tem, tá? Vamos espalhando aqui pra preencher bem. Vou pegar agora com a colher, que é pra poder vir uma caldinha também e ficar aqui. Pronto, tá bom. Essa quantidade aqui já tá maravilhosa. Agora mais uma camada do nosso creme branco, né, delicioso. Aqui eu não vou dar umas batidinhas, não. Eu vou só ajeitar aqui com a colher, pra fechar bem e deixar mais plano, né? Agora vamos colocar a última camada com banana aqui em cima. Organizando, que é pra ficar bem bonitinho essa parte aqui, né, que ela vai ficar exposta, né? Que o potinho é todo transparente. Então vamos arrumar, que é pra ficar bonito. E ó, gente, nós estamos fazendo assim, né, até o limite do potinho, até passando um pouco, porque a tampinha é alta. Se a tampinha fosse rente aqui, não podia ultrapassar o limite do pote. Pelo contrário, tinha que ficar tipo um milímetro aqui, faltando pra encher o pote. Mas dessa maneira aqui, como a tampa é alta, dá pra gente fazer assim. Mesmo assim, quem não quiser fazer assim, deixa rente, deixa menorzinha. Que é pra não correr o risco de derramar, né, quando a pessoa colocar a colher e tudo. Desse jeito fica mais bonito. Mas não é obrigado a encher tanto assim, não. E essa receita rende exatamente 11 potinhos bem cheios, bem recheados e deliciosos. Agora nós vamos tampar. E levar pra geladeira por no mínimo 4 horas, gente. Que essa sobremesa aqui, ela tem que ser geladinha, viu? Pode levar pra geladeira que vai ficar uma delícia. E então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Realmente ficou uma delícia. Uma tentação pra mim. É de repente que eu não tô de dieta, né? Não tô nessa vibe agora não. Porque olha, tá gostosa, viu? A sobremesa tá irresistível. E quem gostou dessa receita, não esqueça de deixar like pra mim, gente. Like ajuda, tá? Quando você curte esse vídeo, né? Quando você curte um vídeo, você faz com que o YouTube indique ele mais vezes, né? Que é pesquisado. Então você ajuda aquela pessoa que tá gravando o vídeo. Então eu peço pra vocês que dê like pra mim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. As vendas, né? Os projetos. Tudo que vocês quiserem. Seja muito abençoado, tá? Eu desejo isso assim, do fundo do meu coração. De verdade.